14 de janeiro de 2019, tá aqui o que sobrou da estação ferroviária, ainda tá em pé, estação ferroviária de Acopiara, aqui é o que sobrou, 14 de janeiro de 2019, infelizmente tá aí ó, a história desabando pelo abandono, deixa de preocupação Matheus, pelo amor de Deus, Matheus preocupado aqui, sentar aqui a entrada da Acopiara, sozinhas, e é isso aí, aí um trilho abandonado também, cabeçudo,